Eu sou o Silvio Norio, que é uma importantíssima liderança comunitária da Zona Leste, está me honrando muito com a visita, eu sou um privilegiado de receber a sua visita aqui. Me trouxeram aqui o Silva, a Dona Fátima e a Ieda. Eles são aqui, os três aqui, são da comunidade Coping, nome de um padre alemão, fez um trabalho comunitário maravilhoso, começando na Zona Oeste e depois foi para a Zona Leste. E nós estamos aqui, eles estão em Guaianazes e, lamentavelmente, por questões de política partidária, que coisa feia, o trabalho comunitário deles sofreu fortes retaliações na última gestão da prefeitura. Agora, o João Doria assumiu, eu já liguei para o secretário Felipe Sabará, que por coincidência é meu vizinho, é uma coincidência. E antes de ser secretário municipal, a gente já conversava muito comigo do seu desejo de servir à causa pública. Felipe Sabará vai nos receber, ele é um secretário de assistência social, é um menino que antes de ser secretário, tirava morador de rua e levava para a sua própria casa, portanto, uma pessoa do bem. Eu tenho certeza que o Felipe Sabará vai nos receber e vai dar atendimento a esta comunidade. Obrigado, Trindade, obrigado, Murilo, por trazer essa batalha. Nada mais do que isso, não gosto de discurso, gosto de trabalhar e trazer resultado. Vamos trabalhar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho